uuuuuh JOGA 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 uuuuuuuh Lucas na show na parada Hoje galera to aqui com a tropa do local Vem com ois Brasil Nós vamos fazer rapaziada a maior abertura do Brasil de caixas mano Eu acho que a gente vai liberar sei lá uns 100 Brawlers Vai ser um record Vai ser o record Vai ser o recorde! Vai ser? Vai ser o recorde! Vai ser o recorde! É o seguinte, clã! Eu espero que vocês já tenham deixado o likeão! Sem dúvida, né? É possível que eles não viram aqui! O like é aqui, rapaziada, não deixou o like! Hoje eu tô no link! Vamos aqui dentro do game, clã, que é a abertura épica que vai ser isso daqui! Será que vai liberar algum lendário, Peter? Eu vou liberar o Corvo! Eu vou liberar o Spike! Eu vou liberar o Leon! Ah, eu queria liberar o Leon também! Deu ruim pro Frostão! Vamos começar agora! Não peguem skin, só caixa, demorou? Então vamos lá! Pode começar? Vamos começar! Já comecei liberando um pouco! Eu já tenho esses rapazes! Assim comecei? Não é possível! Beleza, o Lucão tá na frente! Daryl, Daryl, Daryl! Caramba, quatro Brawlers já, rapaziada! Calma, não ganhou nada! Vamos lá, vamos liberar! Vamos lá, vamos liberar! Não tô ganhando o Mega Caixa! Cadê a sorte? 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 Mais um! A rosa! A rosa! Seis itens! Seis itens! Seis itens! Vai Piso, vai! Vamos! Um, dois, três e toma! Calma! Calma! Os Primo Brawlers! Caramba, eu tô pegando tudo igual! Não tem nada até agora! Só 10! Eu tô muito alinhado, velho! Eu acho que eu já liberei três, velho! Já liberei dois! Eu tô na frente disso aqui! Sou muito azarado! O Gatinha é grande! Sou muito azarado, velho! Vamos abrir a mesa! Vai, vai, vai! Sou muito azarado! Aqui, ó! Daryl! Daryl! De hack, meu parceiro! O que que é isso? Nada! Eu tô no 13! É o Primo! Opa! É o Primo! 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 Mano, é muito Brawlers! Seis itens! Opa, aqui também! É o Primo! 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 Nossa Senhora! Calma, calma! Eu vou liberar agora o Lendardo nessa merda! Seis itens! Seis itens, tropa! O Lucão! É o Primo! É sacanagem, mãe! Seis itens! Seis itens! Seis itens! Vamos lá! Vamos lá! O Barney dá pra ganhar de graça! Beleza! Parou de vir, mano! Vamos lá! Caixa Brawl! Você já tem qual? Opa! Jack! Vai ganhar um bicho! Galera, vamos liberar tudo a abelha agora, porque vai que a gente pega ela! Vamos liberar! Vamos liberar! Vamos liberar! Dois, três, e todo mundo na abelha! Que da hora! Que da hora, mano! Beleza! Que vontade de ser mega caixa! Vamos lá! Vamos continuar aqui! E essa mega caixa não tá com nada! Nossa! Cara, eu chuto que a caixa é Brawl e a caixa é grande é a que mais libera a coisa! Eu sou a beira mega caixa! Não, é verdade! Esse vídeo vai dar pra passar bem, mano! Vamos lá! Vamos ver aqui! A galera tá analisando! A galera vai ver quatro passes abrindo ao mesmo tempo! Vamos ver o que que pode vir, velho! Opa! Pene, velho! Opa! Fiquei aí! O Pit tá no bocadão! O Pit tá no bocadão, velho! Eu não tô liberando mais nada! Vamos lá, então! Joga! 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 Vem, vem, vem! Joga! Joga! Vamos lá, beleza! Seis! Seis! O que vai vir aqui? O Deu! Tá no carão! O que que é isso? Ó! Piscou, piscou! Toma! Toma! Joga! Joga! Ó, mano! Que que é isso? Cadê meus brawls? Beleza! Vamos lá, o que que vai vir? Piscou, piscou! Caixa Brawl! Piscou, piscou! Piscou, piscou! Piscou, piscou! Cara, não tá vindo nada! Tô abrindo mega! Vai, Pit! Agora vai ser bom! O Pit é o que vai trazer! Piscou, piscou! Seis itens, piscou! Seis itens, piscou! Seis itens, piscou! Não adianta não! Vamos lá! Não tá liberando lendárias! Seis itens, seis itens! Vamos ver! Vamos ver! Ahhh! Ninguém tá liberando! Fiquei até tenso, véi! Fiquei até tenso! Vamos lá! Eu achei que eu tô vendo! Meu Deus, véi! Tô vendo aqui, cara! Eu ainda vou ganhar a linha! Eu tô sentindo que eu vou liberar alguma coisa rara, mano! O que que tu vai liberar, véi? O que que tu vai liberar? Eu achei que eu vou liberar o Squeak! O Squeak? O Squeak! Calma, beleza! Tô bem na mesma caixa até agora, véi! Só na mesma caixa! Ó o Corvão chegando! Cadê? Cadê o Corvo? Não, mano! Cadê o Corvo? Vem, bravo! Vem, bravo! Galera! Você já tem qual patamar? Eu tô no 53! Vamos dar uma segurada, então! Eu tô aqui no 40! 40?! Então vamos lá! Mega caixa! Naquele clipe! Então vai, vai passando! Vamos lá! Vamos dar uma esperadinha! Vou azarar o Lucão! Não! Na minha azar! Ai! Um item na caixa! Um item! Azarei! Azarei! Calma! Fora azarar, Bruno! Tá vindo nada! Aqui tinha uma caixa! Olha lá! Dois! Tá vindo nada! Dois, véi! Tá vindo nada! Azarei! Não! 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 Tá até engasgado, clã! Cadê? Vamos lá! 52! Ganha bimbi! Ganha bimbi! Oh! Que susto! Deve é brava! Deve é brava! Deve é brava! Deve é brava, mano! Deve é brava, velho! Beleza! Caixa Brau! A caixa Brau! Vou abrir as piorzinhas que fui enquanto! Mega caixa! Eu liberei! Não liberei quase nada, véi! Ai, cara! Ah, é rico, mano! Vamos lá! 56! Bora! Bora, bora, bora! Vamos voltar todo mundo pra abrir! 56! Ó, ó! Pegaram a ideia fora da Belen! Vem Brau, vem Brau! Nossa, assim! Cara, não vem nada! Vem, Ian! Vem, Ian! Bora! Não vem nada! Não vem nada! Nada! É a abertura mais bizarra! Agora ganhei dois épicos, hein! Vamos! Não, não, não! 6 itens! Ai, ai! Me escove! Ah! O Rico, rapaziada! Que bizarro! Ninguém vai ganhar pra Raro, velho! Caixa grande! O épico já é raro! Vamos lá! Beleza! Pega a caixa! 6 itens! É a boa! 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 Não vem nada, mano! É a boa! Eu achei que ia vir um Brabo, velho! Que sacanagem! Troalou nós tudo! Última Mega Caixa! Última Mega! O beat abre no estilo do Alejo! Última Mega Caixa, velho! Eu tô certo! Vou esperar! Vou esperar! Vamos abrir a última, todo mundo junto! Você tem conta! Eu já tô aqui na meia-meia! Vamos ver! Vou voltar pra abrir pinha, galera! Ah, velho! 3 Mega Caixa não vem 6 itens, velho! Nada! Tô na última! Última Mega! Última Mega! Eu também! Eu tô chegando lá! Vamos lá! Tô chegando! Tô chegando! 6 itens! 5 itens! Vou abrir! Vai! 6 itens também! 6 itens! Nossa! E agora? 5, velho! E agora? 5 também! Vamos abrir! Bora! Primo! Nita! Coach! Vamos! Shelly! Vamos! Nossa! Vamos! Piscou! 5 itens também! 1, 2, 3 e bora! 3 itens também! 4 itens! 4 itens! 2 itens! 5 itens! 5 itens! O Frustão tá como? Vamos ver quem pega as figurinhas mais maneiras? Vai lá pro início! Cheguei! 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 Beleza! 3 itens! Vai! 3 itens! Toma! Toma! Colt Furioso Nossa, que da hora Colt é bravo, hein, batendo palma O cara do rito, velho Abre o último O Lucão pegou o mais bravo Beleza, vamos abrir o último pacote Ó, tem mais uma mega caixa perdida Primo, pouco e rosa Abre aí, frio, pouco e rosa Beleza, agora a gente vai coletar O caminho de troféus aqui Pra ver se a gente vai ter uma sortezinha a mais Tem mais uma caixa, hein Ó, liberando a Jessie aqui Liberando a Jessie Ganhou, ganhou A Jessie, a Jessie Opa Caixa, vamos liberar tudo aqui, velho Pegar Jessie também, Jessie Pegar Jessie também, velho Pegar um bravo e um bravo Ai, meu Deus Nada Meu Deus Meu Deus Caramba, cara Caramba, velho Ele foi o mito Do nada, velho Do nada, velho Nossa, eu quero também, galera Caramba, cara Eu quero também, Bruninho Eu quero liberar tudo aqui Bisco, bisco, bisco Bisco, bisco Vai, bisco Bisco Que da hora, velho O caminho de troféus tá rendendo mais do seu pará O caminho de troféus tá rendendo mais do seu pará O caminho de troféus foi o bravo, cara Vamos lá Agora acabou, meu parceiro Vamos lá Liberei o Cassi Estrela encurralado Boa, boa 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 caixinha Nada Nada E nada Galera, pela soma Cara, quantos brawlers a gente liberou? Eu liberei nove brawlers Eu liberei doze Doze Da vinte e um Tu, Frostão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, não, é, só nove Nove brawlers dá trinta Eu não sei fazer conta Cara, ele liberou treze Nossa Não, doze 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 Nós começamos com seis Isso Doze brawlers Quarenta e dois Quarenta e dois brawlers Nossa Quarenta e dois brawlers, rapaziada Pega É vapo Joga 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 Joga, JP Joga, Joga Joga, Joga Se curtiu, deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau Joga 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 São tudo doido, Klai